Olá, boa noite. O Redação TV de hoje começa com boa notícia. Novos carregamentos com vacinas da Coronavac, Butantan e da Pfizer chegaram nesta sexta-feira ao Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que as doses do imunizante chinês são suficientes para zerar a fila de espera pela segunda aplicação. Os dois voos chegaram no aeroporto Salgado Filho ainda pela manhã e as vacinas já estão sendo distribuídas aos municípios gaúchos. São 141 mil doses da Pfizer e 110 mil da Coronavac. Em Porto Alegre, o sábado será dedicado a um mutirão para aplicação da segunda dose da Coronavac em três drive-thrus e quatro unidades de saúde, das nove da manhã às cinco da tarde. É preciso levar documento de identidade com o CPF e a carteira de vacinação para comprovar a primeira dose. Confira os locais no site da Prefeitura. Por causa desse mutirão, não haverá imunização contra a gripe neste sábado na capital. Esclarecer mais sobre a importância da vacinação contra o coronavírus, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Fabiano Ramos, coordenador da pesquisa clínica da vacina Coronavac no Rio Grande do Sul e chefe do serviço de infectologia do Hospital São Lucas da PUC. Doutor, vamos começar esclarecendo sobre um dos principais ainda problemas, por assim dizer, dessa vacinação, que é a dificuldade da adesão à segunda dose. Ainda muitas pessoas não tomaram. A gente tem os casos também de vacinas que a gente estava aguardando que chegassem mais doses, mas há também aqueles que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Que riscos essas pessoas estão correndo? Bem-vindo aqui ao redação. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Importante ressaltar que atualmente as vacinas disponíveis no Brasil, tanto a vacina da AstraZeneca, da Pfizer e da Coronavac, elas são vacinas que foram projetadas e foram estudadas com duas doses. Então, a gente precisa que essa segunda dose seja realizada para que a proteção seja o mais alto possível. A gente sabe que com uma dose, apenas essa proteção, ela existe, mas ela é bem menor do que a proteção quando as duas doses são realizadas. Uma outra vacina que está chegando agora, que é a vacina da Janssen, é a única vacina disponível até o momento que vai ser utilizada em dose única. Então, todas as outras vacinas, é muito importante que seja realizada essa segunda dose para que essa proteção, ela seja o melhor possível. E com essa variedade de imunizantes, né, doutor, é importante que as pessoas fiquem atentas à vacina que elas tomaram para realmente ter essa precaução de tomar na data correta, também aquele intervalo entre uma dose e outra e também ter atenção se é vacina de dose única ou se precisa de mais doses, né, ter muita atenção. Exatamente. Por isso, também tem a carteirinha de vacinação, né, é importante confirmar todos os dados, incluindo, né, a próxima data e qual a vacina que foi realizada, para que essa segunda dose, ela não se perca. Outro tema que tem surgido, um zum zum zum, né, como a gente diz, é sobre reações com relação às vacinas, né, algum imunizante que teria menos reações, tem se falado muito da AstraZeneca, né, desse perigo, e as pessoas começam a já falar em tentar escolher algum imunizante. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, né, há um imunizante que é mais adequado para um grupo, como as pessoas devem temer muito essas reações em algum caso específico? Não, o que a gente vê são reações sistêmicas, incluindo febre, dor de cabeça, dor no corpo, né, que são sintomas que têm sido mais relacionados à vacina da AstraZeneca. Mas todas as vacinas têm se demonstrado muito seguras, mesmo quando colocados algumas reações graves que aconteceram, como trombose relacionadas à vacina da AstraZeneca, o risco dessa trombose acontecer, ela é muito pequena, se comparar com a doença. Então, nesse momento, não existe nenhuma contraindicação a nenhuma das vacinas disponíveis no Brasil. Nesse momento que a gente precisa realmente fazer as vacinas para que a gente consiga proteger o maior número de pessoas o mais rápido possível. E como é que o senhor avalia o atual ritmo da vacinação, né? A gente tinha poucas doses no início, né, esse ritmo foi aumentando, agora a gente tem a chegada também da Janssen. Como é que o senhor avalia esse ritmo aqui no estado, né, no país também? Eu acho que, como todo mundo tem percebido, nós poderíamos ter um ritmo mais acelerado da vacinação, mas eu acho que, até o momento, nós estamos conseguindo agora aumentar esse número de pessoas vacinadas, né, e com uma perspectiva muito boa de, nos próximos meses, a gente atingir um número grande, inclusive no Rio Grande do Sul, conseguindo vacinar toda a população adulta até setembro, como é a promessa do governo, né? Então, se isso acontecer, nós vamos conseguir atingir realmente um ritmo bastante adequado para que a população comece, então, ter uma vida mais normal, digamos assim, né? Estamos na expectativa, né, doutor? E antes da gente encerrar, a gente queria aproveitar a sua participação aqui, que tem uma notícia para nós em primeira mão, né, de testes que a PUC começa a realizar na semana que vem, né, para a aplicação, para ter também uma vacina da gripe tetravalente no Sistema Único de Saúde, né? Conta para a gente, doutor, então, essa outra boa notícia que nós temos. Nós vamos iniciar com um estudo, em parceria com o Instituto Butantan. O Butantan vai começar a produzir a vacina tetravalente da gripe, que até então não é produzida no país, ela só é disponibilizada em clínicas de vacinação, né, e não é disponibilizada até o momento no SUS. Então, esse estudo, ele vem para validar essa vacina que será produzida pelo Instituto Butantan e que tem previsão de o ano que vem vir para os postos de saúde, vir para o SUS. Então, a gente está na busca de voluntários que queiram participar e querendo participar desse estudo, pode procurar no site do Hospital São Lucas da PUC para fazer as inscrições. É um estudo que não envolve placebo. A pessoa ou vai receber a vacina tetravalente, a nova vacina, ou então a vacina trivalente, que hoje já é distribuída nos postos de saúde. Maravilha! Obrigada pelas informações. Doutor Fabiano Ramos, que é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital São Lucas da PUC. Um bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. Obrigado. Boa noite a todos. E agora um número preocupante. O Rio Grande do Sul registrou quase 10 mil novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas. É o que mostram os números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 1.176.000 infecções confirmadas desde o início da pandemia. Cerca de 10.000 novos casos foram notificados pela Secretaria somente nas últimas 24 horas. Até agora, o total de óbitos já ultrapassou os 30.200. 113 deles registrados nas últimas 24 horas. Cerca de 23.700 pacientes seguem em acompanhamento. E o número de recuperados é de mais de 1.122.000 pessoas. A ocupação das UTIs segue em alta com mais de 87% dos leitos ocupados. Nós temos uma dica gastronômica. A conhecida Festa do Pinhão em São Francisco de Paula completaria 25 anos em 2021. Para não deixar passar em branco, a cidade promove o roteiro do Pinhão. A proposta é misturar turismo e gastronomia. Com os cuidados que o momento exige, o turista pode passear por restaurantes e experimentar muitos pratos à base de pinhão. Bolo, paçoca, risoto, churrasco e até xis. Tudo de pinhão. A semente da araucária é uma iguaria típica desses dias mais frios. Nos 13 restaurantes que fazem parte do roteiro, será possível encontrar essas e muitas outras receitas. Foi uma maneira que nós encontramos de inovar, de manter viva essa tradição, então realizando aí o nosso roteiro gastronômico do Pinhão. Foi feito especialmente para esse evento, porque eu não tenho um prato com o Pinhão no meu cardápio. Mas nós não podíamos deixar de passar, de estar junto num evento desses aqui em São Chico. E a gente quis introduzir também um produto regional, trabalhar com uma gastronomia serrana, valorizando os nossos produtos aqui da serra, assim como o pinhão, o charque. Então é isso, te prepara para durante os próximos dias apreciar a nossa gastronomia, a gastronomia dos Campos de Cima da Serra, a gastronomia de São Chico, curtindo o roteiro gastronômico do pinhão aqui em São Chico de Paula. Vem a São Chico! Olha que lindo! O turismo em meio à natureza tem ganhado novos adeptos em meio à pandemia. Essa é uma tendência observada por empresas e entidades do setor. O home office e o distanciamento social são fatores que contribuem para uma busca maior por viagens seguras e passeios ao ar livre. Os sons da natureza se tornaram cada vez mais desejados desde que começamos a passar mais tempo dentro de nossas casas. É o que tem observado a Amanda, que vai com frequência a Boqueirão do Leão com a Letícia à procura de tranquilidade. A possibilidade de estar em silêncio e não ter o pensamento, a rotina, enfim, interrompida pelo externo e a possibilidade também de poder fazer ao mesmo tempo o barulho que quisesse. O turismo tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia, já que o recomendado é estar sempre que possível isolado. Mas com adaptações também surgem novos hábitos. E o que se tem observado é uma busca maior por destinos em meio à natureza. Toda vez que a gente vem para cá, a gente é surpreendido com algo novo, que é, digamos, oferecido pela natureza. Esse empreendimento rural teve que se adaptar aos novos tempos. Além da criação de diversos protocolos de segurança, também apostou numa mudança de público. Antes era mais focado em escolas e empresas. Agora tem atraído famílias que podem passar o dia na fazenda com almoço, piquenique e atividades. Uma das questões básicas é a reconexão com a natureza. A gente permaneceu muito tempo dentro de casa, afastado dos ambientes naturais. E é uma reconexão consigo mesmo. Ou seja, com essa questão digital, isso também nos deixa num ritmo tão frenético que o nosso corpo acaba saturando. A gente sente no final de um dia de atividades online que a gente parece mais cansado, inclusive do que quando a gente tinha atividades presenciais. E com um adicional, que é a questão da segurança, com relação ao Covid. Porque a gente realizando atividades ao ar livre com as nossas famílias, a gente está, de fato, num ambiente que ele é muito mais seguro, muito menos suscetível à disseminação do vírus. E que tal viajar por aí sem sair de casa? Pois é, foi na pandemia que o casal Adalto e Cristina comprou seu primeiro motorhome. Em uma viagem de três meses, foram até o Ceará e voltaram a Porto Alegre. Eles já venderam o veículo e agora estão à espera de outro, um pouco maior. Mas vão ter que esperar alguns meses, pois o mercado está aquecido. A pandemia veio mostrar para a gente que a vida é curta e que o máximo que eu puder curtir a natureza, ir para a beira de mar, beira de rio, para o mato, não é um isolamento, porque sempre tem gente lá perto. Mas, ao menos, eu não tenho um ajuntamento de pessoas e estou vivendo mais na natureza. Eu acho que a pandemia realmente mexeu muito com o psicológico das pessoas, com a parte afetiva, né? Porque a gente sente muita falta da convivência, do abraço, do carinho, de estar junto. Então, a pessoa vai ficando meio prejudicada, assim, né? Só fica isolada. Então, essa busca por espaços maiores, né? E horizontes maiores vêm muito em função disso, para não ficar confinado. E, assim, prejudica a saúde mental, né? E a dica para quem ficou com vontade de pegar a estrada é que não precisa ir muito longe, não. Por que não conhecer melhor lugares pouco explorados perto de onde você mora? Tem muita coisa para ver. E a natureza aqui é maravilhosa. É um arquistado. Pô, vai a Nova Petrópolis, vai ali no interior de... É a coisa mais linda do mundo. Não tem. A natureza aqui é privilegiada. E quem quiser se aventurar na natureza neste fim de semana vai ter de levar capa de chuva. A previsão é de muita instabilidade que só deve perder força no domingo. Confira no mapa como fica o tempo no Rio Grande do Sul. A chuva chega a quase todo o território gaúcho no sábado. As exceções ficam por conta das fronteiras com Uruguai e Argentina. No domingo, a tendência é de diminuição da instabilidade na maior parte das áreas. O frio continua no fim de semana. Ventos fracos na região metropolitana da capital. A umidade relativa do ar chega a 82%. Em Porto Alegre, variação entre 10 e 15 graus. Mínima de 7, máxima de 14 no município de Amaral Ferrador, no sul. Em Nova Petrópolis, os termômetros irão dos 9 aos 13 graus. Amanhã, 19 de junho, é o Dia do Cinema Brasileiro. Estamos em um momento de desafios para o setor audiovisual, tanto pelo financiamento, quanto pelas restrições impostas pela pandemia. Mas a cultura não pode parar. Você vai ver na reportagem que uma equipe 100% gaúcha está finalizando o curta-metragem Em Nome do Pai, com previsão de lançamento ainda este ano. Baseado no romance, eram apenas dois meninos, da escritora gaúcha Sônia Vieira. Em Nome do Pai, trata de perdas, abandono dos filhos, das mulheres, da dignidade e da honra. Se passa em três épocas, 1950, 1985 e 2010. Aborda questões familiares e o paternalismo do passado. Mas, ao mesmo tempo, é uma história de coragem. O filme foi gravado em maio no município de Pareci Novo, um projeto que teve como desafio a adaptação aos tempos de pandemia. Foi necessário reduzir a equipe no set de filmagem, além de seguir protocolos como o uso de máscaras e a aplicação de testes de covid. Mas foi muito bonito de ver, assim, porque a gente ouviu vários depoimentos da equipe, né, falando, pô, depois de tudo, na pandemia, esse está sendo o meu primeiro trabalho no cinema. Então, primeira vez que eu estou vendo aqui tal pessoa que eu trabalhava bastante antes. Então, foi muito bonito, assim, da gente ver esse encontro seguro, né, e esse fazer a arte de uma maneira segura, de uma maneira bonita. Em nome do pai tem Diego Miller na direção, Eduardo Antunes na direção de arte e Guilherme Castro no roteiro. O elenco traz nomes como Werner Schunemann, Evelyn Ligocchi e Anderson Vieira. A nossa ideia é finalizar o filme até setembro, que a gente faça uma pré-estreia ainda esse ano, então, expectativas estão muito altas. E a pré-estreia ainda esse ano para estrear em algum festival no ano que vem. Então, o filme pretende, né, rodar festivais nacionais, internacionais, plataformas de streaming. E a gente ainda está captando recursos, né, ainda estamos captando patrocinadores, empresas que queiram entrar com a gente junto e estar rodando aí por onde o filme rodar. O projeto não teria saído do papel se não fossem os recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, lançado pela Secretaria Estadual da Cultura e pela Fundação Marco Polo. Então, eu acho que essa palavra reencontro é uma das viradas de chave, assim, que a Lei Aldir Blanc proporcionou, sabe, entre a equipe, mas também o reencontro das produções regionais com o público que vai estar assistindo. Um tambor símbolo da memória negra no Rio Grande do Sul é o tema do livro do luthier, músico e compositor pelotense, José Batista. Utilizando o Sopapo como ligação entre tradição e contemporaneidade, a obra aborda a contribuição dos afrodescendentes para a cultura gaúcha. Quem nos conta mais sobre esse livro é o autor de Sopapo Contemporâneo, um elo com a ancestralidade, José Batista. Batista, então, nos conta um pouco sobre o Sopapo e a sua história, né, de uma ligação familiar, de ancestralidade na sua família que vem trazendo a memória, então, do tambor. Bem-vindo aqui ao redação. Muito obrigado. É um honra estar aqui. E, de fato, esse instrumento, ele faz parte da minha vida. Eu conheci a música através desse instrumento. A minha família faz parte de uma casta de músicos, a maioria da família Batista é composta de músicos, de alguma forma, e veio a eclogir isso no fazer de tambores, no projeto Cabobu, através da redescoberta, do formato do Sopapo, e, acima disso, da formação de uma metodologia construtiva, em que eu desenvolvo ela até hoje, através do Sopapo Contemporâneo, e expandindo isso aí para um entendimento maior do nosso instrumento imacrativo, tipo, do nosso estado, que é o nosso papo, e o outro momento que a música segue sempre o seu desenvolvimento a parte das adaptações, das transformações, que vem se adaptando ao seu uso. Gaúcha, na origem da música gaúcha, inclusive, o ritmo gaúcho está muito interligado ao ritmo do tambor charqueador. Então, tudo isso é um somatório ao qual está contido dentro do conteúdo do livro, que traz muitas abordagens, não só no terreno da confecção do instrumento, mas também no terreno histórico, no terreno místico, no terreno pessoal, e ele dá várias nuances de interpretação. Então, é um livro que a pessoa pode ler duas ou três ou quatro vezes, que sempre tem uma amplitude de ideias, a oferecer entendimentos. E conhecer, o livro se propõe também a ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais da nossa história aqui do Sul, de como o Sopapo está ligado a uma forma gaúcha também de produzir carnaval, por exemplo, onde esse ritmo marcou muito a forma gaúcha de fazer carnaval, Batista. Então, fala para a gente um pouco também como é que você construiu esse livro, porque ele passa por vários momentos da história do povo negro aqui no Estado e marca também essa presença que muitas vezes a gente sabe é invisibilizada. Então, obras como essa ajudam também a trazer essa memória à tona. Sim, na verdade, a presença negra no Rio Grande do Sul, até hoje, ela traz muitas dificuldades em se tornar sólida e atuante na nossa cultura. Então, o que acontece? Ao fazer esse livro, eu percorri o trajeto histórico do instrumento, percebendo a invisibilidade da cultura negra, da presença negra no Rio Grande do Sul. Então, esse livro, o que ele vem fazendo? Ele vem restituindo, ele vem completando aquela ideia que era do Jibajiba no projeto Cabogu, que era de trazer a presença negra no Rio Grande do Sul e levar isso ao conhecimento do Brasil e, quiçá, do mundo, já que esse instrumento, ele, nascido, na charqueada, sob as características locais da região, é um instrumento que ele tem uma expansão mundial, porque o africano, ele andou pelos continentes, ele andou por todas as Américas, então, é uma cultura, é uma cultura múltipla, é uma cultura ao qual ela se adapta em cada região que ela foi construída, em que o negro habitou, não só nos carnavais, mas também em cultos religiosos como o batuque aqui da região e por outros locais do Brasil, ele tem um expansão dentro da cultura, da música, no acompanhamento histórico da vida do negro, na cidadania do negro, na formação cultural e moral não só do negro, mas também se mesclando a outras culturas que se formataram no nosso país. Batista, vamos então chamar o pessoal para participar do lançamento, vai ser uma live que acontece, a gente está vendo algumas imagens também que são do trailer do livro, e o lançamento ocorre então tanto no YouTube da MS2 Produtora, é na segunda-feira às oito da noite, e nas redes sociais, o pessoal também pode conferir esse material audiovisual que a gente está vendo agora, e outros que fazem parte do projeto, no Instagram e também no Facebook Sopapo Contemporâneo. Então, a gente reforça esse convite, Batista, para que todo mundo conheça um pouco mais da nossa história nessa live e por meio do seu livro. sim, com certeza, através de uma visão muito pessoal que eu tenho, que é uma visão que se remete à memória genética do negro, é todo ser que tem uma ascendência, uma casta de descendência negra, ele tem essa memória genética, então, é um livro que ele vem provocando isso em cada cidadão negro, em cada descendência negra, e em cada cidadão que é ocupante dessa nossa cultura mesclada. Porque o Sopapo, ele é um instrumento aglutinador, ele não é um instrumento que ele exclui, ele inclui pessoas. Então, esse convite para que as pessoas assistam o lançamento pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, é organizado pela MS2 produtora, ele é muito válido e eu tenho certeza que vai somar muito na vida das pessoas, não só na visão delas, um campo de visão diferenciado, já que é a visão de um negro atuante dentro do instrumento, e essa razão do instrumento. Muito obrigada, José Batista, pela entrevista e sucesso na live de lançamento. Muito obrigado. Neste sábado, às seis da noite, o espetáculo Guitarras da Cidade vai reunir o trio formado por Eduardo Gambona, James Liberato e Paulinho Barcelos. Os guitarristas apresentam um repertório autoral, além dos clássicos do jazz, blues, música instrumental e rock. Inscrições pelo site do Instituto Lingue. Veja outras dicas culturais na nossa agenda. A atriz Liane Venturella se apresenta no espetáculo Derrota. Com direção de Camila Baurer, essa é a primeira montagem brasileira do monólogo do dramaturgo Dimitris Dimiatriades. A peça será transmitida pelo YouTube nas sextas e sábados do mês de junho, às oito da noite e às terças às onze e cinquenta e nove. Ingressos no site Entre Atos divulga. Eu disse que eu era uma pessoa perdida porque tinha perdido tudo. E é isso que você compreendeu. A minha imaginação sempre foi maior. A companhia extravaganza está completando trinta e três anos e para comemorar apresenta a peça Nove Saias. Vai ser de hoje até domingo às oito da noite pelo YouTube. Com direção de Fernando Quique Barbosa, a montagem promove uma reflexão sobre machismo, misoginia, homofobia e racismo. Neste sábado às seis da noite o E-Carta Musical recebe o Gil Jazz Trio no show Cordas pra que te quero. No repertório, música instrumental com composições inéditas, muito samba, jazz, além de elementos do funk e da música pop. Para curtir é só acessar o YouTube ou o Facebook do E-Carta Musical. E para fechar as dicas para o final de semana tem Neyvan Soren em show virtual. O fundador das bandas TNT e os Cascaveletes se apresenta neste sábado às sete da noite trazendo sucessos da sua carreira além do seu novo single O Plano. Ingressos no site da plataforma Cubo Play. E mais dicas você tem no Estação Cultura de hoje nove e meia da noite. Além dos destaques da última semana o Porto Verão Alegre você também pode conhecer o Museu das Memórias Impossíveis. Um museu virtual que abriga memórias de quem vive uma ruptura social. Os moradores de rua sobreviventes de catástrofes. Tudo com uma leitura psicanalítica. Também vai saber sobre o filme favorito da cineasta Flávia Moraes o clássico de Federico Fellini Amarcord. Não perca o Estação Cultura a reprise é amanhã às três e meia da tarde. E antes de encerrar uma boa notícia a Secretaria da Cultura do Estado autorizou o Instituto Trocando Ideia a pagar os 1.500 contemplados pelo edital do prêmio Trajetórias Culturais Mestra Cirlei Amaro. Ao todo serão disponibilizados 12 milhões de reais oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Cada premiado vai receber um montante de 8 mil reais. Conforme a SEDAC os recursos estão disponíveis para depósito imediato aos artistas financiados beneficiados melhor dizendo. No domingo a partir das 6 horas da noite a Orquestra do Teatro São Pedro apresenta o concerto Piazzolla 100 anos abrindo a programação do aniversário de 163 anos do teatro. Serão executadas obras do grande bandoneonista e compositor argentino conhecido mundialmente por revolucionar o tango. Com regência do maestro Evandro Maté o espetáculo contará com a participação do solista Carlitos Magadianes e da pianista Dunia Elias. Para mais informações acesse o teatro sãopedro.com.br Uma boa noite e bom final de semana. Música 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 Música